Ai, Jesus amado, amor, não deixa eu passar vergonha Gente, eu juro que eu não sabia disso Vocês também, não sabiam, né? Curando o homem, tá fazendo o que, amor? Tirando o meu estresse Deixa eu ver, amor, tua cara de estressado Olha aqui pra mim, olha aqui pra galera Eu não vou esquecer agora do formão Olha só porque tu não me falou isso antes Deixa eu passar um monte de vergonha primeiro Obrigado, até a próxima Tchau, tchau Tchau, boa viagem E assim a gente começou o nosso dia de hoje Com a bênção de Deus, se despedindo dos amigos Os Gengis e o Marcelo Eles dormiram aqui Passaram a noite aqui com a gente E agora então estão de partida Boa viagem pra eles E nós vamos trabalhar Tem muito trabalho pra gente poder fazer Aqui hoje E gratidão a Deus sempre, né pessoal Poder rever amigos, conhecer pessoas Os Gengis que eu não conhecia Nem o Marcelo pessoalmente São pessoas muito legais Incríveis Foi muito bom conhecer Receber receber eles aqui A nossa porta sempre estará aberta pra eles E pra todos que desejarem E com a bênção de Deus E com a bênção do nosso Deus A gente começa o nosso dia E olha só como é que está o dia de hoje Olha só Está assim Nublado Mas não vai atrapalhar a gente De trabalhar Porque trabalho aqui é o que não falta Olha só Tem umas madeiras ali Que o O Julian Ele já pintou Pra poder A gente colocar Lá na construção Lá nos banheiros, né Esse forro que faltou Pra colocar nos beirais ali Ele já também Invernizou ali A parte de dentro Vou mostrar pra vocês Onde ele invernizou ali E aos pouquinhos O serviço vai sendo concluído Concluído Eu fui por último, cara Estou enrolado Estou falando de espera Beijo, Elis Tchau, boa viagem Foi um prazer Prazer foi nosso Até a próxima Vai com Deus Se cuida, tá Tchau E agora então Já foi o Marcelo Boa viagem pra eles E lá está o Amorzão Amorzão? Eu acho que eu quebrei a corrente Ah não Ela tá só por trás ali Ai meu Deus do céu Já acordou? Hã? Já acordou? Já acordou Ai amor Quando eu te vejo Eu acordo Eu fico esperta Ai meu Deus do céu Foi só o ponto da corrente Estava pendurada Me atrapalho só um pouquinho Já começou no dia Me atrapalhando E assim a gente começa Mais um dia Se despedindo dos amigos E... Então olha só O que o Julian pintou Ele pintou ali também Aquele liberal Ali né amorzão? Uhum Aqui já deu a três mãos Ou vai ter que dar mais um? Tá pronto isso aí Vai dar pra gente usar lá Sério? Hum muito bom Então pessoal O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma organizada na cabana Que tu vai passar o veneno né? É tipo de... Como nós vamos passar Nós vamos detetizar as coisas por aqui É assim que fala né? Detetizar Dedê? Detetizar não é detê? Amor não faz eu passar vergonha É detetizar? Dedê-tizar Dedê Dedê? Juro que eu não sabia Gente eu... Ah amor ó Sério? Tenho quase 90% de certeza que é Pesquisa aí amor Pessoal Dedetizar? Não é detetizar? Não é... Não tem o vocabulário é? Eu tenho um vocabulário Não eu tenho um dicionário pessoal Um dicionário só meu Que vocês não sabem ainda Sério amor? Então nós vamos dedetizar Ai meu Deus do céu Já comecei o dia Passando vergonha Espera um pouquinho aí Tá abrindo aqui Dedetizar ou detetizar? Qual o termo correto? Ai Se a internet melhorar? Se a internet melhorar Tenterem pra cá Não se assustem com a velocidade da internet Aqui que aqui é complicado É e também não se assustem com o meu dicionário Ai Jesus amado amor Não deixa eu passar vergonha Dedetização ou detetização? Como definição no dicionário Aurelio A palavra correta é dedetizar Ai gente Vem do verbo dedetizar Ai gente Eu juro que eu não sabia disso Vocês também Não sabiam né? É muita gente é isso aqui Sério? Não é só a exclusividade tua não Ainda bem pelo menos a minha consciência não Pesa Dedetizar Agora aprendeu Ai gente a vida é uma escola né A gente nunca sabe de tudo né A gente aprende tudo de uma coisa nova Hoje eu aprendi a dedetizar Então vamos dedetizar por aqui as coisas Meus amores Vou mostrar pra vocês aqui as abóboras E olha só o Fred O Fredinho E olha só o amorzão tirando o estresse Sumiu Lá veio atrás procurando o homem Tá fazendo o que amor? Tirando o meu estresse Deixa eu ver amor Tua cara de estressado Olha aqui pra mim Olha aqui pra galera Amor Olha aqui Amor vem cá Amor Olha aqui amor Faz cara de estressado Calma aí Deixa eu ver Tua cara de estresse Deixa eu ver Tua cara de estresse Tua cara de feliz Tua cara de brabo Deixa eu ver Ah então é tudo a mesma coisa Então já vira Ai meu Deus do céu O amor estressado O amor feliz O amor brabo O amor zangado Tudo é a mesma cara Ai meu Deus do céu E olha só pessoal Como é que tá Como é que tá As abóboras aqui Grande né Olha aquela lá Como tá bem grandona Tem duas Elas lá estão maduras Quero levar Ah sim Vamos tirar pra poder fazer Olha só pessoal Como é que nasceu esse pé de abóbora aqui Eu não sei Nasceu sozinho né amor Olha que grandona que tá Eu não sei se alguém veio aqui E aí fez abóbora E jogou as sementes pra cá Eu sei que nasceu esse pé de abóbora aqui Ai meu pai do céu Olha só como tá grandona A abóbora Gigantona E tem cinco Acabou o estresse? Não Tem mais tantos matos ainda Ai Jesus Cristo Então Então eu vou procurar alguma coisa pra fazer né Porque tinha uma previsãozinha de chuva E parece que a chuva já foi embora né amor Mas precisa procurar coisa pra fazer Ah sim? O que que eu vou fazer? Olha tantos matos Tu quer que eu arranque? Eu preciso procurar Tu quer que eu arranque a mato? Não, não Já vai ver uma coisa pra fazer Tem uma valeta pra cavar ali em cima Por que cavar valeta? Ah foi a primeira coisa que aparece na minha cabeça De dentro de tanto Mas precisa mesmo cavar? Sim Tá mas e o Julio? Ah tu não queria trabalhar? Não amor Eu quero né Mas Tem que cavar valeta Não tem outra coisa pra fazer Ai meu Deus Olha só quem já vem correndo Chiclete Ai gente Tem hora que eu me acabo de rir Com essa galera aqui Ah e sabe quem tá aqui pessoal? O Joelito Depois eu vou mostrar pra vocês o Joelito A mulher do Joelito tá de férias E eles vão passar uns dias aqui com a gente Ai que legal né? As pessoas tiram férias E querem ficar aqui uns dias mais com a gente Ai é tão bom ter amigos né? É muito bom Isso é muito gratificante Ver o carinho das pessoas Depois eu mostro o Joelito pra vocês Não disse que o Joelito ia mostrar pra vocês? Bom dia O Joelito Como eu falei que eu ia mostrar pra vocês Está aqui O Joelito que é um paizão pra gente Cada vez que o Joelito vem pra cá É uma festa né Joel? É isso aí Porque você faz muita graça Não tanto quanto você né? Mas a gente brinca Ai meu Deus E olha só pessoal Como é que tá ficando aqui O trabalho de amorzão A gente tá numa correria muito grande aqui Mas o que que o amorzão já fez aqui Joel? Foi colocado a manta né? Por baixo né? Sim E pregado as telhas né? E ontem ele fez esse forro aí também né? Ah sim é verdade Olha só pessoal Ele colocou o forro aqui Gente olha só o amorzão Que lindo Aí eu andava de preto muito Ai meu Deus do céu Mas é tão fofinho Né Joel? Ainda mais com a Honda Dream né? Sim É um sonho Olha só Ai meu Deus do céu Só porque eu gosto muito Quando ele tá com essa camisa Então olha só pessoal Olha só o que o amorzão fez Ele fez esse Colocou esse beral aqui Né? Esse forrinho aqui Na beral né? Sim Ele colocou essa manta A manta Vou mostrar pra vocês ali ó Essa aqui ó Que ela tem a proteção aqui dos dois lados Ó Dos dois lados ela tem o alumínio Então o amorzão já colocou aqui por baixo Já isolou E daí já colocou as telhas Colocou as telhas desse lado e do outro lado também? É Pois é e o que que vai fazer hoje aqui? Continuar colocando telha Então tá bom então Enquanto isso o que que o Julio tá fazendo aqui dentro? Vai pintar o teto Pintar o teto Então olha só Aqui tá a Saloá Oi E a Vilma Oi Eu falei já que você tirou férias Que a gente tá muito feliz de você tirar as férias Vem passar aqui uns dias com a gente Viu Vilma? As férias maravilhosas Carriosa Trabalhando Ai meu Deus do céu Gente E a Vilma vai ficar fazendo comida aqui pra gente Olha só que maravilha Ai meu Deus do céu Tudo de bom né? Então o Julio Então o Julio ele vai pintar o teto Olha só Ele já deu Já deu as três mãos de verniz na parede? Dois Dois ainda Aqui está o Julio Então olha só O Julio já envernizou aqui duas mãos Na parede aqui E agora ele vai pintar então aqui o teto de verniz Né? É De verniz Mostrar pra vocês como é que tá aqui dentro da cabana Olha só Ontem o amorzão passou o veneno né? Pra aranhas Pra mosquitos Enfim Nós dedetizamos né? Que agora eu aprendi a falar Dedetizamos Então o amorzão Tudo que tinha guardado ali dentro ó A gente Eu coloquei aqui em cima E olha só a bagunça que tá aqui agora Então Eu vou fazer uma boa faxina Aqui na parte de cima aqui do mezanino Porque ontem eu limpei tudinho lá embaixo Lá embaixo já tá tudo limpinho Agora falta Eu organizar essa bagunça aqui ó Dar uma boa limpada Dar uma boa organizada Então Enquanto eles estão trabalhando lá fora Eu estou trabalhando aqui dentro Organizando a casa Meus amores E olha o que chegou Meninas Temos trabalho Eu aqui comendo Rapadura é doce Mas não é mole Pois é Olha só meus amores Essa porta aqui que chegou É a porta do quarto de casal lá de cima E essas janelas aqui Já são as janelas ali Para a construção do banheiro Então Acabaram de chegar essas portas Essas janelas e essas portas aí Nós temos muito trabalho para fazer A porta é dali ó Daquele quarto dali de cima Também chegou aqui Mais telhas Comprei hoje Mais quarenta telhas Nós vamos agora pintar também Essas telhas aqui ó De preto Como está lá Para a gente poder então Colocar ali Na construção dos banheiros E olha só pessoal Como é que está ficando bonito Está ficando um charme Eu agora Não sei se eu vou pintar as janelas Ou se eu vou começar De pegar no forro ali Para poder ajudar o amorzão A colocar o forro ali então Vamos ver qual vai ser o meu trabalho Já terminei a cabana A cabana já está toda arrumadinha Toda limpinha É tão bom uma faxina né pessoal A gente bota para fora Tanta coisa que não presta Tanta coisa Tanta sujeira Tanto bagulho Que a gente vai empilhando Juntando né Ai uma faxina é muito bom Então vamos ver o que é Que eu vou fazer no dia de hoje E aí Essa põe perereca Dá uma olhada aí Ai amor Pera aí deixa eu filmar Ai amor Eu tenho medo Segura esse bicho Segura bonitinho aí ó Olha o patinho ó Gente do céu Eu acho que o sapo está O sapo está andando atrás da princesa Eu já sou comprometida Viu sapinho Eles estão vindo atrás da nada Só que ela não se encorajada Veja a princesa Ai meu pai tem horas que é melhor A gente nem fala nada Então meus amores Eu vou colocar o assoalho Achei que ia pintar Então vou trabalhar aqui E lá está o mestre de obras Pra ensinar Aqui a servente Como é que tem que fazer o serviço Então eu já peguei Minha ferramenta de trabalho Prego Martelo Como é o nome desse negócio? Formal? É formal Então Amor Formal é aquele que põe nos defuntos Quando eles querem que o corpo dure mais tempo Pra ser um velório longo Assim sabe? Formão Formão Isso Pensa naquele negócio de fazer pão Só que fazer um pão grande Tu põe na formão Formão Ah meu pai do céu Eu não vou esquecer agora do formão Olha só Porque tu não me falou isso antes Deixa eu passar um monte de vergonha primeiro Sem graça Então Formão O prego O martelo E o negócio pra segurar a câmera Pra poder gravar o meu trabalho Porque aqui pessoal Eu trabalho de verdade Pau pra toda hora Olha só Olha quem tá ali se acabando de rir do Alfredo De mim? Do Alfredo É É de você amor? Você que faz a graça Você tá rindo do Alfredo, não é? Sim Não tem o que fazer esses homens Vem ficar pegando no pé da gente Então pessoal Amorzão vai me explicar Como é que eu vou trabalhar Mas olha só como é que eu tô aqui Ó É um perigo É um perigo esse negócio aqui Mas deixa Vamos colocar umas tábuas aqui As que tu vai pregar Aí o que tu vai fazer Tu vai começar Colocando as tábuas Tipo Uma de Essas elas tem dois metros Ah Vai vir daquele pau lá Matendo esse pau aqui Vai dar Vai faltar Digamos Tu vai ter que colocar Cortar Uma sobrinha da tábua Pra ela ficar certinha Na metade desse pau aqui Tá peraí Deixa eu só tentar entender O pau vai pegar Daquele pau lá Até esse aqui Até ali Porque a tábua tem dois metros Essa tábua Até aqui dá um metro e oito Noventa e seis Eu acho Então tu vai ter que tirar Uma pontinha Dessa tábua Pra ela ficar Bem no meio A ponta no meio desse pau O pau já vai vir cortado Pra mim? Não Tu vai cortar Eu vou ter que cortar? Aham Tá E daí ó Daqui pra lá Vai ser um outro pedaço de pau Aí vai sobrar um pedaço lá Que tu vai deixar De lado Pra gente fazer outra coisa Depois Aí o próximo De dois metros Tu vai colocar de lá E ele vai pegar Até nesse pau aqui Daí tu vai cortar Um pedaço de outro Vai colocar ali Aí coloca o de dois metros De lá até aqui Aí um pedacinho ali E daí um de dois metros Assim sempre um dois metros Lá Depois um dois metros aqui Aí tem que fazer ele inteiro Assim de ver Não pode fazer só um lado Assim Não porque tem que fazer intercalado Porque senão fica tudo A emenda fica toda Em cima de um pau só Daí fica feio Não vai ser nada fácil Ah vai ser bem facinho Tu dá conta Não vai pegar o martelo Que caiu lá embaixo Tu né E olha só O amorzão tá fazendo aqui pra mim A primeira fila Porque o negócio tá muito complicado E eu ainda não entendi direito As coisas aqui Porque é meio Meio todo ao contrário Um lado do outro Então O amorzão vai colocar A primeira fila ali pra mim Depois eu só vim acompanhando E eu tenho que ficar Toda hora subindo e descendo Pra cortar a madeira Lá embaixo Parece que é tão louco E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto